Olha, ele tá com a skin nova. Inacreditável. Não. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe, velho. O cara me deu o vault. Chegou na palheta? Yes. Ah, ele apelou. Cadê ele? Oxe. Nossa, o meu mano foi muito longe, velho. Cai, cai, cai. Nice. Não, esse cara é um ator pago, mano. Não, meu mano é um ator, velho. Eu saí vivo dali, mano. Nossa, sai de jungle aqui, mano. Braba. Cadê os cadeiros? Mano, o que você tá fazendo, cara? Féfins? Ah, voltou pra mim. Eu vou levar ele pra mim, bicho, do barulho aqui de novo. Caraca, que fofo. É enfermeira de 3 blink, mano. Essa vai andar, bicho. Nossa, essa vai andar, mano. Ah, tem que esperar os 3 blink voltar pra eu conseguir o hit. Meu Deus, tem que ser os 3 blink mesmo, velho. Claramente, tem que usar os 3 blinks, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eita. Pode ir para eles. Ah, buscou. Eu nem usei o insta-heel, mano, o Dr. McFarney. Ele escondeu no red light, ficou a red light nas minhas costas. Zoom. Puxa. Puxa. Nossa, mano, que night é um crime mesmo, né, velho? Eu tomo esse varado? Mas aqui eu tomo. Uau! O que expungi? Tem que ver Ah, não? O que é o Sandris? O que é isso, mano? Para! Meu Deus! Meu Deus! Que que é isso, velho? What are you doing? Esse maluco é... Oh! Bravo! Eu não consigo entender quando o cara fala que é tipo boneco M1 assim sem skill cap, tá ligado? Não tem bambuzo não, amigão. É um buba sem bambuzo? Não. É um bubinha sem... Mano! Não, vou trocar de controle, é. Eu tava esperando só isso pra trocar de controle. Eu apertei e não pulou, mano. Eu tava precisando desse gatilho só pra voltar porque eu tava usando. Não, não. 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 Ah, ferrou, mano. Eu preciso escapar de Vitório. Eu vou tomar um face campzão muito monstro. Nossa, ainda bem que ele não deu um mindgame normal aqui. Eu só quero que ele veja que eu não sou tóxico, mano. Será que se eu, tipo, começar a correr pro canto do mapa com a cara na parede ele fica com dó de mim que eu caí, sei lá, e não me campa? Mano, espero que seja o Fennon de verdade, velho, senão eu vou tomar um facecampzão muito monstro, velho. Acho que o Fennon não me fez campa... camparia. Ele que voa? Ele que foa! Bora! Bora, velho! Eu não morro hoje! Bora e o bloc. Tcha-chase pra onde já popou os motores. Ah! Ah! O que voa? O voa do nada! Uh! Muito liso, mano! Zero de pingue o irmão tem, velho. Do nada ele voltou em mim, mano. Ah! 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 Obrigado.